Olá pessoal, vamos fazer um sorteio aqui das 5 vagas para o curso de docker Então vamos lá, primeiro eu vou escrever aqui curso de docker sorteio No site sorteios.com.pt list, o site é bem simples Eu vou colar aqui o banco de dados de todo mundo que participou dos e-mails para o sorteio Vou colocar aqui que eu quero 5 vencedores e vou clicar em sortear Então boa sorte a todos, bora lá realizar o sorteio Então saiu aqui os vencedores, os vencedores são Linux Game Gnu, Edmar Oliveira Ele disse que gostaria de aprovar, estou terminando o curso de ADS, gostaria de aprovar o conhecimento nesse curso Caio FGA, ele disse pois o docker em pouco vai ser um diferenciado do mercado O Márcio que falou que trabalha com Linux desde 96 O Sobralense, Fernando de Albuquerque, que estuda programação e serei um futuro tecnólogo E o Diogo, Diogo Leal, que porque o universo, a vida e tudo mais quer que eu ganhe esse curso E ó, ganhou mesmo Eu vou colocar aqui no bloquinho de notas, os vencedores Para me mandar um e-mail para cada um deles Convidando aí para o curso Parabéns aos vencedores E muito sucesso aí Vou entrar em contato com eles Beleza? É isso aí, vamos que vamos Beleza? É isso aí, vamos lá